É comemorado hoje, dia 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude. E nós não podemos deixar passar despercebido esse dia tão importante. Hoje, cerca de um quarto da população brasileira é composta por jovens que tem um papel fundamental na nossa sociedade. Tivemos com a coordenadora do NUCA, Thalissa, e conversamos sobre o Dia Internacional da Juventude. Ela explicou mais sobre o assunto. Hoje, o Dia do Jovem, o principal objetivo desta data é educar e conscientizar os jovens pelo seu papel importante como futuro do planeta. E em relação à homossexualidade de muitos jovens, a gente tem ajudado bastante eles. A gente tem até um grupo de LGBT, onde a gente trabalha essa questão da aceitação pessoal. Buscamos, através deles, fazer com que eles se aceitem e busquem mais jovens que têm esse problema, tanto com a família quanto com a sociedade preconceituosa que a gente tem hoje, entrar no grupo, se sintam mais acolhidos pela sociedade e se sintam representados por nós, que estamos à frente desse grupo, fazendo cada dia mais com que eles tenham representatividade e a aceitação da sociedade em geral. Exatamente. O NUCA busca, através de atividades e desafios, fazer com que mais jovens se conscientizem e busquem mais jovens para que eles possam fazer mais pelo meio e a sociedade em que eles vivem. Que a juventude vargengrandense continue crescendo e tendo oportunidades para mostrar seus talentos.